A CIDADE NO BRASIL Mas ainda falta uma prova. Juízo naquele Rio de Janeiro. Nesse concurso ninguém passa. Nem que você estivesse no gabarito. Não tem jeito. Nós temos que ter o gabarito. Agora vale qualquer sufoco para conseguir essa vaga. Trouxeram pagamento. Nós não temos dinheiro. Estamos duros. Vamos pegar esse gabarito e ir embora logo. Sem gabarito, sem dinheiro, sem quarto de hotel. Também estamos sem gasolina. Por que vocês não aproveitam para tomar uma coisinha ali no bar do bigode? Mardinha Pinel? Que saudade, quanto tempo! Ela é a maior maluca da história de Pirapaulinha. Me come ou eu te mato. Eles pensaram que era só um concurso público, mas acabaram na maior roubada de suas vidas. E esse Corpo Escultura tem nome? Robert Falk. Barbaria da categoria, homens, sato é demanda. Dan Tonelo. O Rio de Janeiro é nosso! Fábio Porchat. Toda quinta-feira em Pelotas eu treino com companheiro, com colega, com colega. Anderson de Rize, Rodrigo Pandolfo, Sabrina Sato. Sobe sim. Sobe não. Carol Castro, Pedro Paulo Rangel e Nelson Freitas. Prepare-se para a comédia mais disputada do ano. Um brinde, né? Ao concurso público. Ao concurso público. Vem aí o concurso. Tu sabes muito bem que causo, que fracassa, é catarinense. Catarinense. 19 de julho dos cinemas.